Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Estou aqui trazendo mais uma novidade pra vocês e anunciar os dinossauros que temos até agora no Path of Titans. Ao total são 10 dinossauros confirmados até agora, fora suas subespécies. E isso, cara, é só pra começar. E algo muito interessante que eles querem fazer é uma seleção de cada dinossauro do seu próprio período. Ou seja, haverá um mapa onde só terá, onde só será permitido dinossauros do período Jurássico. Um outro mapa onde só haverão dinossauros do período Cretáceo. Cara, imagina só que legal. Claro que haverá uma configuração no servidor que vai permitir pra jogar com todos os dinossauros de todos os períodos ao mesmo tempo. Mas essa ideia realmente, né, de colocar cada dinossauro com seu período. Cara, fala sério, essa ideia foi fantástica, hein? Bom, enfim, chega de enrolação e vamos ao que interessa. Dinossauros. Primeiro, os carnívoros. Nós temos confirmados até agora o Alossauro, o Sucimimo, o Ceratossauro, o Daspletossauro e o Latenivenatrix. Jesus amado, eu não acredito que eu consegui falar esse nome de primeira, meu pai amado, é muito difícil. E do lado dos herbívoros, nós temos já confirmado Stegossauro, Capitossauro, Lambeossauro, que inclusive já foi mostrado, Strutiumimo e Estiracossauro. Cara, nem eu acredito que Estiracossauro vai estar no jogo. Pra quem, né, quem me conhece, sabe que os meus dinossauros prediletos são Alossauros e Estiracossauro. Então, ter os dois logo de cara confirmados, será que eu já tô na expectativa? Imagina, né? Quase nada, amigo. Também não podemos nos esquecer, pessoal, das subespécies. Como, por exemplo, o Alossauro, que terá três subespécies no jogo. O Alossauro Fragilis, o Alossauro Europeus e o Alossauro Amplus. Cara, fala se isso não é demais. E cada espécie de dinossauro aqui terá, no mínimo, três subespécies. Ou seja, teremos uma manada de Estegossauros Ungulatos e uma manada de Estegossauros Sucatos, por exemplo. Você não tá entendendo esse lance de subespécies, não, né, sobre o evento? Bom, vamos lá, eu explico. Nos dias de hoje, é como se fosse os tigres. Existe o animal, o tigre, que possui suas subespécies. O tigre siberiano, o tigre de bengala, o tigre de... o tigre de sumatra, o tigre malaio e por aí vai. Vale lembrar também que nem todos os dinossauros que nós estamos citando aqui têm três subespécies. E pra isso, eles vão acabar inventando mais uma subespécie ou mais duas subespécies. Enfim, só pra complementar esse jogo de três subespécies. Entendeu? Enfim, creio que apesar de não terem sido anunciados grandes nomes, né, em termos de dinossauro, creio que a gente pode esperar alguns dinossauros que simplesmente não podem faltar em games de dinossauro. Como o Tiranossauro Rex, Triceratops e, é claro, Raptores. Tanto pelos Raptor quanto os Yuta Raptores. E agora, se você me pergunta... Ah, Will, mas vai ter criaturas aquáticas, criaturas voadoras, como é que vai funcionar? Olha, sobre o evento. Sobre criaturas aquáticas e voadoras, foi dito que isso não é pra ser pensado agora. O que teremos é dinossauros nadadores, pescadores e até semi-aquáticos. Mas, cronossauro? Não, esquece. Não, não vai ter isso, pelo menos não agora. Mas, não é descartado daqui a um tempo isso entrar em planejamento. E antes de terminar aqui, eu quero deixar esta linda imagem de ceratossauro pra você. Olha só que sensacional que ficou o modelo do ceratossauro. Cara, demais. Fora as N possibilidades de skins que a gente pode fazer, né não, pessoal? E agora, antes de finalizar, eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Se você participasse do desenvolvimento do jogo, que dinossauro você acrescentaria? Gostaria de deixar um limite aqui pra vocês poderem responder essa pergunta, tá bom? Só vale falar dois por período. Um de período jurássico e um de período cretáceo. Ou, se você quiser colocar dois do mesmo período, precisa ser um carnívoro e um herbívoro. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado das novidades. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar e, é claro, se inscrever no canal. Pois, a qualquer momento, eu posso voltar com mais um vídeo de Path of Titans. Que a força esteja com você sempre. Que a força esteja com você sempre. Tchau, tchau. Tchau. Amém.